Eu gostaria de gravar este vídeo para todos os pais. Crianças é o nosso futuro, são nossas joias, é o sagrado pelo qual nós realizamos atos incríveis. Nos esforçamos, dedicamos todo o nosso tempo, todos nós por inteiro, para que os talentos deles possam se abrir, que eles possam ser saudáveis, sucedidos. E estamos prontas para nos sacrificar por isso. E, sabem, uma vez eu escutei de um filho, de uma criança falando assim, se a minha mãe falasse com mais frequência, você pode tudo. Não tem problema errar. Eu acredito em você. Eu também gosto de estar contigo. Eu te amo. Assim, eu me sentiria mais útil para os meus pais. E quando eu estava olhando para o menino, para os pais dele, eu nunca pensaria que essa criança poderia sentir tanta solidão. Mas, trabalhando com os pais, eu compreendi que, às vezes, nos parece que, dedicando-nos por inteiro, entregando todo o nosso tempo no trabalho para ganhar e pagar uma boa educação, boa escola, viagem, roupa, claro, está certo. Mas, às vezes, palavras tão simples, podem mostrar tudo o que você faz por eles. Com grande amor, essas palavras podem ajudar aos seus filhos a sentir que você os ama de verdade, que você os valoriza e está pronta para dedicar todo o seu tempo para eles. Falhe com o quanto mais possível essas palavras e o seu filho vai se sentir o mais feliz, significa que os talentos dele vão se abrir. Ele vai ser bem-sucedido, vai te alegrar e fazer milagres, ajudando pessoas. Que vocês e seus filhos sejam felizes com amor, Lilele.